Ai! Cheguei! Quem é? É a Agatha. Que delícia! É? E até ajoelhado. Ah, tá ajoelhado? Ah, agora já tô pronto pra casar já. Me arrumo desde primeiro, né, velho? Tá falando sério? Tá de brincadeira com a minha cara? Ontem, eu tive a impressão de que não era recíproco. E não por você. E eu fiquei... Como assim? Porque assim... Saí daqui emocionadíssima, falando pras meninas. Meu Deus, eu não quero mais falar com ninguém. É o Renan. É o Renan. E aí, chegou uma Ana Carol... Dizendo... Eu sou o top one do Renan! Nossa! Em nenhum momento eu falei isso. Eu não falei que você estava no meu um.